Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou tirar uma dúvida de muitas mães que eu conheço, que é sobre um problema muito corriqueiro em crianças em fase escolar, que é a infestação de pediculose, os famosos piolinhos. Eu estou em muitos grupos de mães no Facebook e eu vejo até algumas besteiras sendo faladas, que as mães não têm higiene, que as mães não cuidam dos filhos, que as mães não tratam da cabecinha dos filhos e nada disso é verdade. É uma infestação. Você pode cuidar do cabelo do seu filhinho e ele ir para a escola. E ter outras crianças infestadas, é claro que a cabecinha dele não vai ficar cheia, porque você está tratando, mas ele sempre vai pegá-la, tá bom? Aqui em casa, uma vez na semana, eu passo o pente fino na minha filha, eu vou mostrar para vocês como, mas também tem um remedinho que... Não é remédio, né? Porque a gente não vai tratar o piolho, mas é para matar quando a cabeça está bem cheinha, entendeu? Para evitar que os piolhos fiquem mordendo, porque às vezes a criança fica mordidinha aqui na orelhinha, na nuca. Então, você vai matar e depois com o pente fino você tira e uma vez por semana você pode colocar esse remedinho para evitar também que infeste novamente, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um potinho, um creme da sua preferência, vai colocar nesse potinho. Eu vou colocar bem pouquinho, porque na minha cabeça não tem, eu vou fazer só para poder fazer a demonstração. E você vai colocar o remedinho. O bônus fica no final, no final eu vou dizer qual é o nome do remedinho. Coloquei o remedinho, misturei o remedinho. Para misturar o remedinho aqui, eu vou unedecer essa partezinha do meu cabelo. Unedecer bem o meu cabelo. Tá? E vou passar. Bem na raiz. Eu vou enluvar. Com o pente. Você vai desembaraçar, eu não tenho necessidade de que ele é fininho. Ele já perde logo os cachinhos. Depois, você vai colocar um sapo e uma toalha para poder ficar um pouquinho. Tá bom? Feito isso, depois que passou um tempinho, você vai pegar um pente de ferro, tá? Como esse. Esse aqui é o doutor pentino. Ele é muito bom, porque ele vem com o extrator, depois que ele está sujo, você vem com o extrator e limpa ele todinho. Pode ser o lolly, qualquer pente de ferro. E você vai, ó, assim, tá bom? Da raiz até as pontas. Vê como que ele passa bem. Tá? E aí, depois, você vai pegar o pentinho, ó. E vai passar no papel ou no pão branco. Terminado, saindo todos os piolinhos, você vai pegar o pano que você fez, que você tirou, você vai mergulhar no vinagre e o pente também, tá bom? Tem que ser lavado todos os lençóis, fronhas, capas de surfar, pra não ficar nada e voltar. Isso você vai fazer. Primeiro, três dias. Por exemplo, começou na segunda, faz de novo na terça, faz de novo na quarta. Aí, depois, só uma vez por semana. E depois, você fica fazendo só de 15 em 15 dias. Tem gente que fala que é pra deixar no condicionador. Eu não gosto de deixar nada de criança assim como um remédio, tá bom? E agora, eu vou revelar. Qual é o remédio? O remédio é o raio mosca. É esse aqui. Ele compra em casa de pets e custa 7 reais. Aqui diz, ação imediata, longa durabilidade, não tóxico, não contém cheiro e mata. Formiga, barata, pulga e piolho. Contém 100 ml. Nunca esquecendo de verificar os componentes pra ver se a sua criança não tem alergia e, se possível, perguntar ao pediatra. Tchau, tchau. Fique com Deus. Mata na primeira aplicação. Tchau, tchau.